E na área de transportes, o investimento privado superou 9 bilhões de reais em 2020, um aumento de 11% em relação a 2019. E segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que participou ontem do programa A Voz do Brasil, os leilões vão continuar. Nós teremos o leilão, por exemplo, o novo leilão da rodovia Presidente do Ultra, a ligação do Rio de Janeiro para São Paulo. Vamos gerar ali 15 bilhões de investimentos com redução de tarifa. A gente vai conseguir diminuir a tarifa para o usuário em 35%. Teremos o leilão da primeira privatização portuária do Brasil, que vai ser do Porto do Espírito Santo. O leilão da BR-381 Minas, que é algo tão aguardado pelos mineiros, que vai proporcionar a ligação, a duplicação de Belo Horizonte até Governador Valadares, também da 262 Espírito Santo. O leilão da 493 Rio com a 116, a ligação do Rio de Janeiro para Governador Valadares e o Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. O aeroporto de São Gonçalo do Amarante. O maior arrendamento portuário da história, que vão ser os terminais de líquidos do Porto de Santos, na área da Lamoa. E já estamos preparando a privatização do Porto de Santos, as concessões do aeroporto de Congonhas e do Santos Dumont. E aí